E diante dessa pandemia, o Ministério da Saúde está de olho na saúde mental dos brasileiros. Por isso, foi lançada a ação Mentalize, que vai abordar temas como ansiedade, depressão e transtornos de aprendizagem. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 50 milhões de brasileiros estão em tratamento psiquiátrico. E para cuidar da saúde mental dos brasileiros, voluntários da área vão prestar esclarecimentos à população via internet por três dias. Nós temos, à semelhança do que acontece no mundo inteiro, inúmeros agravos à saúde mental, que agora poderão ser prevenidos, orientados com a ajuda do Ministério da Saúde. Os interessados poderão acompanhar as lives pelo canal do Ministério da Saúde no YouTube às sete da noite. No dia 25 de agosto, o foco serão as crianças e adolescentes, abordando temas como déficit de atenção, hiperatividade, uso de drogas ilícitas e lícitas. No dia 26 de agosto, o alvo serão os trabalhadores e as doenças próprias das atividades laborais, como a síndrome de burnout, o esgotamento físico e mental, a ansiedade e a depressão. E por último, no dia 27 de agosto, vem os idosos e dicas de como manter uma vida saudável, mesmo em isolamento, e de como envelhecer sem descuidar da mente. É isso que o Mentalize quer passar, de uma forma simples, tranquila, palavras comuns, passar para a população. O que é que são essas doenças? Como que a gente deve fazer? Deve procurar ajuda, não procurar ajuda? Esse projeto, ele não é só inovador no Brasil, ele é inovador no mundo.